A Ata Engenharia fornece serviços agrícolas e topográficos com drone. Já estamos há cinco anos no mercado e recentemente descobrimos a plataforma DASFAI da Exmobots. Essa plataforma me ajudou a encontrar um produtor rural e ele acabou virando meu cliente justamente pela DASFAI. Eu sei que tanto os produtores quanto os prestadores que têm drones podem fazer um cadastro gratuito na DASFAI. E depois que eu me cadastrei e indiquei o drone que eu usaria no serviço, eu fiquei atento às demandas que poderiam surgir. Foi aí que meu cliente solicitou pela plataforma que a gente pulverizasse 30 hectares mais ou menos de um campo de pastagem. E eu aceitei na hora e o orçamento já foi enviado para ele. Foi tudo muito rápido, o pagamento já foi feito pela plataforma mesmo e a gente já foi lá pulverizar no mesmo horário e data combinado com ele. Eu fiquei muito feliz porque o produtor gostou muito do serviço, aprovou e o bom é que ele pode recomendar a gente e avaliar pela plataforma mesmo. E com base na avaliação do cliente, eu acumulo cashback na plataforma, que é possível resgatar de forma bem simples. Agora eu fico de olho lá no Marketplace da DASFAI para poder trocar por peças e acessórios para o nosso drone. Tem uma coisa também que facilita muito a nossa vida é que a própria plataforma emite a nota fiscal e envia para o nosso cliente. E no caso da nossa empresa, a gente emitiu a nota fiscal com o valor do saldo que a gente tinha para resgate na plataforma. E logo o PIX já foi feito na nossa conta. E é isso, sempre que a gente precisa, a equipe da X-Mobile está lá para poder ajudar a gente.